Música 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 Ai nada Eu 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 A decisão do Quer ver? Queres ver? Por quê? Ah pois O que é mais importante? No dia 1 estava ótimo Olha agora Isto é a campeão É quando ele quer Foi ele É quando ele quer e foi ele Primeiro está o casamento dele E que se for da gala do Sporting E ele primeiro E a vaca da mulher dele E vamos ouvir mais Isto é muito bom Isto é muito bom O meu presidente Está bem velha A puta da gala Oh caralho Sabe qual é que diz O presidente do Sporting Afinal não rouba Porque tem de pedir um casamento Oi Afinal o que é que ele quis dizer que aquilo Afinal o presidente não rouba Para vocês Os portuguistas O meu presidente Com até tem nem sei quantos porcento Que ele ganhou Afinal ele não rouba Vocês deviam estar agradecidos a ele Ah pois é Que autógrafos do caralho Vamos ouvir mais Que sempre está bom Não acho que não tenho que pedir desculpa Ser bujo Nenhuma Nenhuma Desculpa Nenhuma Zero razões para o homem civil Zero razões para o homem civil Por acaso deste Por acaso daste E um pincel Para fazer O meu bem que lá ficaste Agora é Fazer alguma coisa Fala fala aí Sabe o que é que vai fazer o seguinte E imagina Quem é que estaria no lote Dos convidados Que não estão aqui Se recebe uma publicação A dizer que não vai É normal Acha que não é uma afronta Estar no convidado Como eu não percebo Não entendo e não sei Uma pessoa que não quer estar Ao meu lado Na inauguração Não quero estar num dia importante Na minha vida Também não quer conseguir Desculpa Desculpa Que é o povo Irmás Também nada Ah Quer dizer Só tu é que importa Tu és uma pessoa do caralho Quer dizer Ui Ui Tu ao pé do JJ JJPT Grande parelha que vocês são Ah Meu grande cabral Pós-presidente Meu Meu grande Presidente Cabral Enfim Vamos ouvir mais Ah Campeão Ah Campeão Ah Hercules Tive facas Apontadas a dar para ver Que tu tais a pior senhora Ah Carapão Presidente Só que eu disse Que isso aconteceu Supostamente Depois do Balneário Claro que o presidente Foi o único que chegou Levou as pessoas todas Da operação do estado Mas mesmo assim A única coisa que aconteceu Eu tinha que apontar para o campo Que eu mesmo Conseguiu pastado Foi só perguntar E os gritos Que eu mesmo ao seu lado Quem comentou Zero Eu disse Não disse Porquê Porque isto não é Entradável Em princípio Se pode ter dado a casa A levar as pessoas embora E ter enfrentado as pessoas Isto não é notícia É lá Estes muito mal Ah Foste lá Deste a barriga As facas Ali É lá Tu Ah É lá Tu ainda pertences Tu és o adepto Tu não és o presidente Tu és o adepto Eu tinha razão Eu tinha razão Mas os partinguistas vão Vão na tua conversa O que é que eu disse Eu não posso fazer nada Desarrasca-se agora Mas nada Toma cagada Mas nada Toma cagada Ei Ei Já Toma cagada Toma cagada O que é que eu acho Sinceramente Um gajo que vem Uma data de épocas Abracar 15 volts Ou o que é só Uma data de épocas É uma raia que teve uma 1ª volts daqueles Passos E O castanjo Não parece que É sim Está verificado É sim Pode ser seguido É sim Pode ser seguido Então mas o que Sabe por aqui não E o que já acontece Por que Eu sei Por que Eu sei Ele é do meu clube Desce o tal É do seu salário Ui Deixou a empresa dele Ninguém lhe disse Ninguém lhe disse Que ia ser tripulado Epa tu É para sair do Slimane Eu estou feliz Estou aqui Até mais que o meu salário Pessoal eu estou a me rir Não estou a falar mas eu estou a me rir Olha o c****** Isto é muito bom Quer dizer ele lá Marcava 15 golos por época Foi para o Sporting E Não vale um caralho Porquê? Hã? Então marca lá 15 golos Está identificado O MI5 Pelos Serviços Secretos Portugueses Pelo Hã? E chega aqui Nenhum 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 Da baliza aberta Ele consegue Hã? Se calhar Se ivesse lá Pachacha da namorada Na mulher Dele Hã? Não? Vamos ouvir mais? Vamos lá O mesmo que com qualquer tipo de pessoa E quando eu sinto que as pessoas estão honestamente Numa de não prejudicar o Sporting E de ser parceiro Tipo tu Cá sou eu Cá sou eu Cá sou eu Cá sou eu Cá estará Cá caralho Eu Eu A única coisa que é preciso É eu sentir claramente Ui Senti-lo As pessoas não acham Que Hã? Seja ele qual for Pode vender os jogadores todos Porque são as milhões E que os moradores E que os moradores que são esses álbados Eu não Não O que chama a Renezar, não é Lê Praça, não é o chinês, não é anglano. É lá, face to face. Tem de juntar os dois computadores, não. É lá, coisa não, coisa é contigo. Só que não, tu és tu e mais ninguém, os outros que se fodam, são merda. Parabéns. É lá, eu achei, a pergunta ia mais longe do que isso, mas se faz ser parceiro... E a tua namorada, barra-milher. És um vendido. Então o outro não, o outro não presta, eu falo um caralho, mas só vê negócio e fazes. É que o esporte não cria, não cria o mitopérico. Só se super, nada do esporte, ainda não tem a proposta de ser escuro. Não vai faltar isso. Ah, muito bom. E a verdade é que ele não está lá. A verdade é que é via, é frutíssima hipótese para o EFA. Eu alerto, eu não estou lá. Ah, carapau, o homem é muito, pá, o gajo é muito influente, ah. Fogo, cuidado com ele, um terrorista, faz favor, o adepto-presidente, vocês têm. Pô, ó, eu não sei, mas se fosse comigo, se eu fosse esportinguista. Ai, caralho, eu vou estar, não vou dizer mais nada, vamos ver mais. Eu não sou daqueles que nunca fui, que achou que havia uma solução mágica para todos os maus. Eu não acho que o vídeo-lágrico vai ser de todos os maus, mas eu também não quero, porque eu também não acredito que nunca fui. Miss Universo, Miss Universo, Miss Universo, é a tua senhora. Não, tem dúvidas, porque a verdadeira coluna vai ser totalmente distribuição. Não, bem-fica manda, bem-fica rules. Só que há um problema, é que deixou de haver aquela desculpa barra, que se via para o Brasil, que ia dar ao Mano. E é, e continua a ser o estúpido. O gajo era um sopro do outro, e ele disseram, não é, ele não se livra do rodo, que está a tomar para sempre, que já não pode dizer que ia dar ao Mano, que acabou de ver. Portanto, eu, por aqui, até podem ser os presidentes dos pontos da minha polidão. O meu filho, agora, quem é de cara a frente do é cara, não vai quem desculpe. Aquilo, o vídeo-árbitro, só vai servir para, se é penalti ou não, se foi mão na bola ou bola na mão, se por acaso nas costas do árbitro houve algum jogador que fez uma agressão sem bola, ou mesmo com bola, se por acaso acontece qualquer coisa, e etc., como se viu na final da taça. Percebeu? Oh, senhor, sabe tudo, mas não sabe nada. E tem a puta de um vanic, é o maior e o melhor, e etc. Aprendeu com o seu grande amigo, JJ, foi? Pois é, mas se calhar vai-se dar mal. Digo eu, digo eu, eu não adivinho o futuro, mas digo eu. Não, eu se fosse esportinguista, ui, ui, eu já, eu virava, eu já estava, ui, nem vou dizer mais não. Ah, ah, isto é muito bom, ai, cagando na cabeça com os esportinguistas a inventar, até eu fui botando naquele cabrão, ai, e agora o gás faz isto. Pessoal, vocês vão na conversa dos outros. Ou quando vão na conversa de um gajo, que anda sempre conchipado, tem alergias, no ano todo. Ah, pessoal, acordem para a vida, este gajo, é um puto. Ele não percebe puto daquilo. Percebem? Ou não perceberam? Votaram no vosso presidente, o grande vosso presidente. Ainda bem. Ainda bem. Pá, fiquem bem. Não chorem. Agora já não vale a pena, que eles vão sair de lá. Ah, e... Cliquem aí, ok? Fiquem bem. 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 Fiquem bem.